Cabelos tendências verão 2024. Vocês estão preparados? Porque eu não sei ainda o tanto que as tendências irão mudar. Da água pro vinho nessa nova estação. Vocês não estão tendo noção não. Saímos de algo mais básico, mais chique, mais requintado. Para cabelos de extrema personalidade. Aqueles cabelos que chegam antes de vocês, você sabe? A coisa que a gente gostava de colocar um pouco de cor, de colocar mechas. De trazer um volume pro rosto. De trazer cortes um pouco mais sadicais. Gente, preparem-se. Porque este verão será marcado assim, muito forte. Por essas tendências mais maximalistas de cabelo. Então se você está esperando uma coisa mais natural vibes. Cabou! Cabou! Prepare-se emocionalmente. Mas eu, Marcela, estou preparadíssima. Inclusive, amo e estou ansiosa para que este momento chegue. Então se você gosta de cabelos tendências. Se você quer mudar o seu visual. Ou até saber para se informar, colocar no seu negócio, no seu salão. Já cola comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar nesse vídeo até o final. Bora lá falar de moda e tendência comigo? Vamos lá! A primeira coisa que a gente analisa em geralzão. Que, gente, vamos lembrar que todas as tendências são reflexo do que acontece em todos os lugares. Tudo reflete na moda e na beauty. Então quando a gente começa a analisar como os cabelos estão mudando. Quando a gente entende que são outros momentos de moda. Tanto que está acontecendo agora. Bilão Fashion Week, Paris Fashion Week. Tudo que a gente vê é a galera extravasando. Sendo maximalista. Trazendo texturas. Trazendo cor. Trazendo neon. Trazendo composições diferentes. E isso acaba refletindo na beauty também. Então a gente vê esse choque cultural que dá, né? Quando vê um cabelo colorido. Um cabelo neon. Ou um cabelo que a raiz é diferente da tonalidade das pontas. Mas algo em geral. E desde as mais radicais. Até as mais patrícias. As mais cute. A gente vê que o cabelo não será mais de uma única cor. Salvo algumas exceções como o cabelo preto. Ou o cabelo castanho bem escuro. Que ele está chapadão da mesma cor. Mas tirando esse, gente. Meu Deus. É uma loucura de cores. Então o moreno que a gente já conhece. Como o moreno normal. O moreno tradicional. Ele vai virar moreno iluminado. Gente. Isso é assim. Básico. Essa duplicidade de cores vira muito forte. Então para as mulheres que gostam de ser mais sequentadas. Que gostam de estar ali com o que mais chique. Iluminado no cabelo em geral. Vai funcionar demais. Lembra lá em 2010. Que a gente falava muito de ombre hair. A gente falava muito de californianas. A gente falava muito de luzes. Então. Este é o momento de ter essas mechas diferentes no seu cabelo. Então você que tem um cabelo castanho. E quer deixar o moreno iluminado. Vai funcionar. Você que é loiro. E quer deixar ele com um pouco de luzes. Vai funcionar também. Você que tem um cabelo ali médio. Um pouco nem loiro. Nem castanho. Vai funcionar também. Então foquem nisso. Quer mudar seu visual. Quer entrar nas tendências. Sem ser tão chocante. Mas estar com as tendências em dia. Vão para os iluminados. Que gente. Eles serão assim ó. Muito presentes no cabelo de todo mundo. Mas antes continuemos. Muito prazer. Meu nome é Saca Rascos. Aqui nesse canal. A gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda. Tendências de moda. Tudo que for moda mais fresquinha. Sairá aqui primeiro. Que é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo. Já dá muito like aqui embaixo. Comenta nem que seja um coraçãozinho. Para me ajudar. Já me siga no Instagram. Que gente. Eu posto no Instagram todos os dias. Looks. Tendências. Notícias. Tudo que for mais fresquinho. Sairá lá também. Então já segue lá. Já fica aqui. E quando finalizar. Fica comigo tá. Que são mais de 550 vídeos. Inteiramente grátis. Para você aprender moda comigo. Então se inscreve. Segunda, quarta e sexta. Sempre tem vídeos novos no canal. Bora lá continuar. Outro tópico muito importante gente. A questão das cores. Eu sei que no Brasil. Nós somos mais tradicionais para cabelo. A gente gosta de um cabelo moreno iluminado. Um cabelo mexado Barbie. Porém as cores elas viram muito fortes. Então é o momento de agora. Você que gosta de extravasar na moda. Que gosta de extravasar nos seus looks. Arrasar nas composições de cores do seu cabelo. Então ou ele inteiro em neon. Uma cor laranja ou rosa. Que gente. Esse pink rose. Tá vindo com tudo. Tá vindo muito cabelo rosa. Nas passarelas. No dia a dia. As meninas estão pintando cabelo de rosa. Então ou você foca no cabelo inteiro neon. Ou você faz o que? Traz eles nas pontas. Ou você traz mechas. Igual brinquei aqui nesse Reels. Ou você coloca ele rosa na sua raiz. E o resto de outra cor. Tem muito essa brincadeira. Pra trazer esse que um pouco mais jovial. Um pouco mais maximalista. Que parece que agora. Como estamos indo pra uma grande crise aí. Financeira. A gente tá buscando novos lugares. Pra gente ter esse que assim. Estou confortável. E quando a gente muda a nossa aparência. Igual quando termina. Termina o namoro. Você muda a aparência. Por quê? Porque você quer extravasar. E é isso que acontece agora com a moda. Todo mundo cansou do Quilexory. Cansou do Clean Grow. Cansou do Strawberry Makeup. A gente quer algo diferente. Então as cores vêm com tudo. E acabam dando aquela turbinada. Num cabelo mais bold. Bold é o nome da estação. Agora entrando nas highlights. Que são as mechas. Ou as luzes. Gente. Vai ser muito forte. Esse que é Barbie Girl. Com esse loiro perfeito. Tipo Sabrina Carpenter. Gente. Isso a gente vai ver muito. Muito. Que a gente chama de Barbie. De cabelo de blonde nines. Que é aquele nines. Que é um louro. Só que ele é um louro ali. Mais suave. Mas ele é bonito. Ele é mexado. Uma cara mais californiana. Sabe? Aquela californiana que a gente conhece. É exatamente sobre isso. Então tudo que tiver essas mechas. Vão brilhar mais. Por quê? Por mais que seja algo no Brasil mais conhecido. A gente tem. A brasileira gosta muito de usar mechas. Cabelo com mecha em geral. Lá fora não é tão conhecido assim. Então é um Q mais rebelde. Por mais que a gente aí. Entende que aqui é super cultural. Super normal. Lá fora é um pouco mais rebelde. Então dá pra ser rebelde também. Sendo loira. Tendo um cabelo um pouco mais clássico. E arrasar nesse Q mais Barbie Girl. Só que gente. Um PS muito grande. Tá? Não iremos pro Barbie Girl amarelado. Como foi em algumas situações passadas. Tudo aqui é um pouco mais cool. E o que que é cool. A gente vai pra um lado mais frio. Então é aquele loiro. Que ele é um pouco mais cor de ice. Aquele cor de gelo. Aquele cor de sorvete. Não aquele branco esbrançado. Mas é um loiro mais puxado. Pra tonalidade fria. Então é um loiro um pouco mais suave. Um pouco mais descolado. Não é um loiro Barbie Barbie. Quando eu falo loiro Barbie. É porque é o loirão inteiro. Mas lembrando que é uma Barbie mais fria. Não é uma Barbie quente. Aquele amarelo aberto. Igual a gente viu. Umas três coleções atrás. Quando a Barbie tava bombando. Lembra? Era aquele cabelo amarelado. Então põe aqui uma comparação editora. Um cabelo amareladão. Bem quente e um bem frio. O bem frio e o bem quente. Não estão em alto. O que está em alto é o do meio. Então nada muito pra um lado nem pro outro. Algo mais suave. Em comparação com as temperaturas. Ainda nesse que mais californiana. California Girls. Exatamente isso gente. Nós viremos com o cabelo de praia. Gente. Olha essas famosas nos últimos tapetes vermelhos. Ninguém mais tá finalizando o cabelo de bonita perfeita. Tá todo mundo. Todo mundo trazendo o cabelo mais beach waves. Aquela coisa um pouco mais descolada. Porque igual eu falei lá no início. É o que? É hora de extravasar na beauty. Então a gente quer uma beauty um pouco mais descolada. E o que acontece com o cabelo? Ele fica mais suave. Ele não fica aquele cabelo de beauty maravilhoso. Sabe aquele babyliss perfeito? Ele fica um pouco frisado. Ele fica mais com a sua forma natural. Ele tem ali uma leve, sabe? Uma leve leveza. Mas é feita como naturalmente. Então como que você faz um cabelo ficar com essa cara de beach wave. Sem ter que usar coisas quentes. Você traz ele com layers. O que é layers? Camada, gente. Layers. Vai tá assim absurdamente forte. Sabe aquele cabelo com camada? E pra dentro, tá? Quando for secar. Quando for fazer alguma coisa no seu cabelo pra modelar. Deixa ele pra dentro. Pra fora é uma coisa mais sexy. Aquela coisa mais mulherona. Agora nós teremos algo mais descolado. Então pra dentro. Uma cara um pouquinho mais descolada. Então cabelos com camadas. E essa cara de beach wave. Essa cara tipo sair do mar. Tô com o cabelo de sol queimado. E com aquele frizz da água salgada. Super hot. Super em alta. E assim. Aproveita, gente. Tem vários produtinhos maravilhosos. Por exemplo. Eu usava uma água de sal no cabelo. Quando eu tinha um cabelo mais ondulado. Só que quando era natural. Não era mega. Eu vivia passando pra ir pra escola. Eu passava. Amassava assim meu cabelo. Porque meu cabelo sempre foi ondulado. E eu saia com ele bem maravilhosa. Ficava aquele finalização linda. Que é uma finalização com frizz. Não é aquela finalização perfeita. Mas tem muita personalidade. E este é o momento de você ser a sua californiana. Que tá dentro de você. Mas, mas. Só tem cabelo comprido, gente. Este é o momento dos cabelos compridos. Porém. Pra você que gosta de um cabelo texturizado. Com cabelo com camadas. Posta no 70 do Sheck. Sabe aquele Sheck Hair? Que é aquele cabelo todo de camada. Todo cortado. Que ele é bem descolado. Que você pra secar o cabelo. Você só bote o secador fazendo assim com o cabelo. E ele fica daquele jeito bem natural e lindo. Então. Se você não gosta de cabelão. Aposte nesse Sheck Hair. Que é assim. O Bob. Que é o Chanelzinho perfeito. Também tá super em alta. Porém. Eu tô vendo mais o Bob. Gente. Ou na sua cor natural. Então cabelo bem natural. Tipo a Rayleigh Beaver fez. Ou com uma tonalidade bem escura. Então. Ou um preto. Ou um castanho escuro. Com aquele chanelzinho bem fortinho. Bem formado. Não tô vendo ele tão liso. Tá? Ou ele vem com seu formato natural. Então com a sua textura natural do cabelo. Ou ele um pouquinho com as camadinhas pra dentro. Pra ficar uma coisa mais estilosa. Gente. Tão percebendo, né? Esse verão será marcado por mulheres estilosas. Então. Até você que gosta de ser clássica. Tenta dar uma pisadinha, gente. Às vezes é bom. Eu sei que a gente gosta de algo confortável. De fazer todos os dias as mesmas coisas. Que a gente fica mais confortável. Mas é gostoso também sair da sua zona de conforto. Sente segura. Sente jovem. Sabe? Sair no espelho. Fazer uma coisa diferente. Falar. Tô jovem. Gostosa. Gata. É assim que eu quero que você se sinta. Gostosa e gata. E esse é o momento pra tentar, gente. Tenta. Muda. Porque cabelo cresce. Eu sempre falei isso. Cabelo cresce. Deu errado. Cabelo cresce. Seis meses tá com cabelo novo. Então, aposto nesses curtinhos também. Pra as crespas. Ou de cabelo enrolado. Bem enroladinho. Se antes nós estávamos um pouco mais descolados. Sem finalização. Gente, agora eu só vejo nos desfiles. Altas finalizações. Então, aquele cacho perfeito. Ou aquele crespo perfeito. Que você olha e fala. Meu Deus. Sabe? Bem finalizado. Que você tem todos os processos. Exatamente sobre esse cabelo de rica. Sabe esse cabelo de rica. Bonita. Expensive. A coisa cara. Pra dar essa cara bem bonita. Bem trabalhada. Porém, sem ficar perfeito. Igual eu falei dos outros cabelos. Não dá pra você ficar aquela carinha de perfeita. Mas sabe? Assim, fiz um nada. E você fez ali. Tipo uma maquiagem. Que você tá com maquiagem sem maquiagem. Tipo isso. Ai, fiz aqui uma finalização. Você tá maravilhosa. Mas não fiz nada. É exatamente sobre esta finalização. Aquela meio termo. E tonalidade, gente. Pra quem tem o cabelo crespo ou enrolado. Mores. Agora é o horário de causar. Muito nas passarelas. As meninas usando o cabelo. Com as mechas californianas. Que eu falei lá na frente. Ou com o ombré. Então assim. Só mudando a tonalidade. E muitas, muitas pretas. Com cabelo quente, gente. Eu amo cabelo quente. Amo cabelo quente. Com mulheres pretas. Que é a coisa mais linda. Ou você faz um chocolate. Ou você faz um vermelho. Bem vermelho. Usa desses neons. Que também super funciona. Ou faz aí da maneira que você quer. Ou também bem escuro. Que tá bem dentro da tendência. Eu falei pra vocês. Ou é muito escuro o cabelo. Um pretão com asneio escuro. Ou ele colorido. Ou ele vermelho. Porque gente. O vermelho agora. Ele mudou. Ele tá indo mais pro cherry. Antes tava um vermelho um pouco mais vivo. Ele brincou ali com o vermelho mais fechado. Um vinho. Agora ele tá indo de um cherry. Pra um laranja. Então ele tá continuando ali. O movimento, né? Que as tendências são cíclicas. Porém. Ele ainda tá mais tradicional. Talvez na próxima temporada. Vai tá mais laranjão. Voltar pro laranja que era. Mas agora ainda está vermelho. Porém. É um vermelho. A gente chama de strawberry burn. É um morango alaranjado. Sabe quando você pega um sol. Que você fica vermelho e meio alaranjada. Sabe? É exatamente essa tonalidade. Pra você, mulher preta. Vai ficar a coisa mais linda. Maravilhosa. Aproveite. Má do céu. Franjo. O que eu faço com franja? Calma. Franja. Nós estamos mais descoladas. Então sabe aquela curtain bangs? Que é aquela cortininha de franja? Acabou. Já era. Agora é. Ou a bangs. A small bangs. Que é aquela bem pequenininha. Que ela é toda irregular. Gente. Essas franjas irregulares. Vi ontem um artigo na Vogue. Estão vindo com tudo. Por isso que eu falei. É um cabelo mais descolado agora, gente. Agora é o momento de você ser descolada com o cabelo que você tem. Ter uma franja ali irregular. Cortar ali com gilete. Deixar ela toda desproporcional. Ela vai estar bem curtinha com essa baby bangs. Ou ela vai estar maior do que o normal. Então ela não vai estar ali como uma cortina. Ela vai estar ou maior que a cortina. Ou entre os dois. Entre a franja e a cortina. Sabe aquela coisa que tipo assim. Não finalizei. Mas está bonita. É essa franja do momento. Ah. Outra franja também que vai estar super em alta. Que é a Birkins. Que gente. São aquelas que chegam no olho. Lembra que a gente usava muito em 2010? Aquela franja que fica tipo assim ó. Atrapalhando sua visão. Exatamente essa franja. Essa franja que atrapalha seu olho. Mas dá muita força. Personalidade, gente. Essa franja é muito forte. Vai tipo assim ó. Vai deixar você extremamente poderosa. Ela é linda, maravilhosa. E vai com tudo também. Aqui no Brasil é um pouco ruim. Que venta bastante. Mas gente. Taca ela aqui e funciona. E pra finalizar. Vamos de novo. Entrar na era do extremo. Que ou é um cabelão longo. Super longo gente. Longuíssimo. Até o final. Ou é um cabelo que? Pixie. Que é aquele bem curtinho. Bem ali que a gente chamava de Joãozinho. Lembra? Aquele cortezinho. Que era bem tradicional. Lá nos anos 90. Então. Ou você vai ter um cabelão de sereia. Ou você vai ter um pixiezinho. Bem cortado. Que eu, Marcela. Amo pixie, gente. Eu acho pixie muito forte. De muita personalidade. Aquela mulher estilosa. Diferente assim. Sou obissecada. E dá pra você usar com vários tipos de cabelo. E também com lace. Eu vejo muitas meninas, por exemplo. Que são carecas. Usando o pixie. Cabelo dia a dia. Pela facilidade, gente. A facilidade. Imagina. Você não tem que ficar secando o cabelo. Fazendo. Olha, ele é um sapo. Eu amo o meu mega. Meu mega é maravilhoso. Mas que dá trabalho. Dá. Diferentemente do pixie, né? Que você lavou ali rapidinho. Usou pouco produto. Secou. Tá pronta. Maravilhosa. E perfeita. Pra qualquer que seja a situação. E aí, meus amores. Quais desses cabelos você vai apostar pro seu verão. Pra ficar bem gato. Estilosa e maravilhosa. Eu, Marcela, tô bem feliz com o meu cabelo. Mas eu tô pensando em mudar. O que vocês acham que eu deveria fazer com o meu cabelo? Comenta aqui embaixo. Enfim, meus amores. Muito obrigada por estarem até o final comigo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dá muito like. Pra me ajudar muito. Comenta aí que seja um coraçãozinho. Já fica aqui no canal. Já inscreva-se. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos pra você aprender a mudar comigo. E óbvio, já me segue lá no Instagram. E todos os dias eu fico subindo notícias novas pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo com vocês e até a próxima. Tchau.